O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é que eu estou fazendo o que a gente está fazendo. Mostra o que eu estou fazendo. Muitão aqui. Muitão aqui na loco. Algumarulatim. Muitão é o protocolo. O que é o que é o que é o que é? Amém. 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 a gente, o nome de Deus, o nome de Deus, o nome de Deus em Jesus. em Amém. Como eu soubesse, eu thio no cilindro, porque o povo não tem muito grande, ele vai passar dos centrosos a previação do povo. Como eu soubesse, ele vai passar muito pra deixar passar o povo de Rio de Janeiro. Como eu soubesse, ele vai passar o povo de Rio de Janeiro. Vamos lá, vamos lá. A galera tem que ver. Eu sei que você não entende o idiota do mundo, mas eu gostaria de expressar o meu amigo. E o obrigado a você. O que você tem aqui hoje. O que a joia você tem aqui. May God bless you. Amém.